Aconteceu um acidente. O que você vai fazer? Você deparou com uma pessoa ali caída no meio da rua, vítima de um acidente de moto. Como agir? Qual o procedimento a ser feito? Quem vai ajudar a gente a entender isso é o repórter Rubens Nakato, que está ao vivo na base centro do Corpo de Bombeiros em Presidente Prudente e tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Como você disse, a gente está ao vivo aqui da base central do Corpo de Bombeiros em Presidente Prudente. E olha, a orientação dos bombeiros num caso de acidente, principalmente de moto com vítima, é não mexer na vítima, porque as pessoas aí na ânsia de querer ajudar, no fim, podem acabar piorando a situação, viu? O que é válida a orientação é tentar ali acalmar a pessoa, mas mexer na vítima nunca. E o porquê disso a gente vai saber agora com o Tenente Calógero. Tenente, por que não mexer na vítima? Qual que é a orientação? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, o importante é diferenciar os tipos de vítimas que nós temos. Nós temos aquelas vítimas chamadas caso clínico, cujo problema dela tem origem ou fisiológica ou patológica, ou seja, não tem nada de externo ali agindo nela. E temos aquelas vítimas cujo problema se originou de alguma força externa que agiu no corpo da pessoa, seja por uma queda, um objeto que a atingiu, ou o mais comum pra nós aí, o acidente de trânsito. Essas vítimas, elas podem apresentar lesões aparentes, são aquelas que a gente identifica de imediato. Uma fratura, um ferimento aberto, uma escoriação. E as lesões não aparentes. Essas lesões não aparentes, por nós não conseguirmos detectar de imediato, são as que demandam o maior cuidado e uma prevenção maior de quem vai atender aquela situação. Por isso mesmo que aquelas pessoas que às vezes flagram ali o acidente, estão ali, querem ajudar, mas não devem mexer, né? Isso, exatamente. Às vezes a primeira impressão de que a pessoa não tem nada mais grave aparente, ela é enganosa, porque as lesões não aparentes, elas muitas vezes são mais graves do que aquela que a gente pode ver ali, um sangramento ou alguma coisa. Dentre essas lesões não aparentes, a que mais gera técnicas e cuidados, no nosso caso aqui do corpo de bombeiros, são as lesões referentes à coluna. A coluna vertebral, ela é uma estrutura do nosso organismo, do nosso esqueleto, que é composta por 33 pequenas vértebras, pequenos ossos que são ali sobrepostos e se estendem ali no nosso corpo desde a base do crânio até a região do cóccix. A função principal dela, dentre outras, é proteger a medula espinhal. A medula espinhal, ela é uma extensão do nosso sistema nervoso central e é responsável por transmitir os estímulos cerebrais para que o organismo funcione como um todo. Para ver a complexidade de um atendimento, por que as pessoas não devem mexer na vítima que deve ser imobilizada pelo corpo de bombeiros, lógico, a gente vai fazer uma demonstração, né, tenente? O pessoal está aqui para ajudar a gente. Vamos lá, então, enquanto eles fazem a demonstração para a gente explicar e demonstrar como é que é complexo mesmo, como eu disse, é esse socorro. Vamos pedir para o pessoal fazer, então, né? Isso, exatamente. A principal função nossa é a prevenção. Como essas lesões não aparentes, elas não podem ser detectadas de imediato, a nossa função principal é evitar que uma lesão na coluna, que é a estrutura óssea, evolua para uma lesão na medula. Por isso, nós utilizamos de técnicas adequadas para realizar toda uma estabilização da coluna dessa vítima, uma movimentação adequada dentro da técnica para que, assim, ela possa ser transportada com segurança. Aqui é uma simulação, lógico, a gente está supondo que ele foi vítima de um acidente de moto. O que foi feito ali agora? Exatamente. A vítima foi encontrada na posição decúpto dorsal. A partir da posição que ela é encontrada, ela vai ser estabilizada. No caso aqui, ela está em uma posição normal, deitada em decúpto dorsal. Foi feita uma estabilização inicial, o bombeiro chega, a primeira coisa, ele segura a cabeça dela para que ela evite movimentação da coluna. É aplicado ali um equipamento, o colar cervical, que vai ajudar nessa estabilização. E, posteriormente, de um exame físico, ela é feita uma movimentação da vítima do solo para a prancha, também utilizando aquela técnica, com quatro socorristas, uma movimentação em monobloco, para que ela não sofra movimentação excessiva. Como a gente viu agora que eles fizeram, né? Isso, exatamente. E aí, na prancha longa, ela tem garantido, essa vítima, uma estabilização mais completa de toda a coluna vertebral, desde a parte cervical até a região coxígea. E é complementada a estabilização com a colocação de estabilizadores laterais e fixação com tirantes nessa prancha. Tenente. No caso, às vezes, é preciso também ali cortar a roupa da pessoa para ver que tipo de lesão aparente ela tem. É preciso isso também? Exatamente. O nosso atendimento, aqui nós demonstramos a estabilização e movimentação da vítima. Dentro do nosso atendimento, nós fazemos um exame físico completo dessa vítima. Muitas vezes, antes de movimentá-la, eu preciso fazer um curativo, fazer uma imobilização de fratura. E essa imobilização de fratura, ou esse curativo, ele depende da localização do ferimento ali no caso. Então, muitas vezes, eu preciso, a partir da queixa da vítima, eu estou com uma dor na perna, uma dor no tornozelo, fazer a exposição, cortar a roupa ou tirar o calçado para visualizar o ferimento e fazer a melhor imobilização possível. Tem uma dúvida também. A questão é a seguinte, às vezes, a pessoa está ali no calor, o asfalto está muito quente, com essa temperatura de agora, ou está chovendo também. Mesmo assim, é bom não mexer na vítima. Exatamente. Muitas vezes, o afã de querer ajudar, querer dar um bem-estar para aquela vítima que está em uma situação difícil, as pessoas querem atirá-la do local, vão colocar na sombra ou vão proteger da chuva. A orientação principal, não movimente a vítima. Estabilize ela da forma que está, para que nós, através dessas técnicas, façamos a movimentação correta. Com relação ao sol ou à chuva, a melhor coisa, deixa a vítima como está, protege ela do sol, protege ela da chuva da melhor forma possível e faz o acionamento o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido o acionamento, quanto mais rápido os dedos forem ágeis para ligar para o bombeiro, mais rápido nós chegaremos lá e movimentaremos essa vítima para uma posição mais segura. Está certo, tenente. Está aí as informações. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente.